Santa Clara, que beleza que mais linda flor Irmã Lua, variando o caminho que leva ao amor Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus Vivendo o Evangelho em sua vida de mais glória a luz Paz e bem, eu sou a irmã Agnes Maria Abadeça do Mosteiro Santíssima Trindade em Colatina Estamos no primeiro dia em preparação para a festa da Mãe Santa Clara Abadeça do Mosteiro Santíssima Trindade em Colatina Clara, é natural da cidade de Assis Uma cidade pequenininha, na Itália Seus pais, seu pai era militar Sua mãe, uma senhora, a dona hortolana Muito devota, gostava de fazer as suas procissões e caminhadas religiosas E numa dessas caminhadas, estando grávida Rezando, sentiu no seu coração uma voz que dizia Que aquela filha que ela ia ter Seria uma luz de claridade para o mundo Que ela poderia ficar tranquila E aquele nascimento seria de grande valia E felicidade para toda a humanidade Santa Clara teve outras irmãs Inclusive, depois, quando Clara já estava na vida religiosa Suas irmãs também a seguiram neste caminho do Cristo Pobre Onde está Clara, morava na praça Onde estava a Catedral de São Rufino, em Assis E muitas vezes, na janela da sua casa Ela viu Francisco Falando, pregando, anunciando a boa nova do Evangelho E isso atraiu o coração de Clara Porque as palavras de Francisco Aquilo que Francisco pregava Era exatamente o que Clara gostaria de viver Foi isso que a atraiu de modo especial Para um seguimento único de Jesus Cristo Música Clara admirava São Francisco E nós não temos escrito em lugar nenhum Que ela já pensava num estilo de vida religioso Seguir São Francisco Formar uma nova ordem Não Ela simplesmente vivia no meio da sua família E ali ela rezava Frequentava tudo o que tinha na igreja Uma vez que ela morava na praça E a família era religiosa Então ela Ela Tinha esse cunho religioso Vindo da mãe Clara Quando abraçou a pobreza O tio Monaldo Que era responsável por ela Porque o pai já havia falecido Então, nesta época Quando Clara foge de sua casa Para se encontrar com Francisco Na igrejinha da Porciúncula No Domingo de Ramos De 1212 Logo após essa fuga de Clara Da sua casa Para se entregar totalmente ao Senhor O tio Monaldo Manda buscá-la Manda Trazê-la à força Porque ele não concordava Não queria Já tinha até casamento Assim, já tinha até casamento prometido Para a jovem Clara E ela resistiu A essa investida do tio De trazê-la de volta O fato dela segurar Na toalha do altar Impediu também Que o tio Monaldo A levasse Vem parear Os seus ideais Irradiar Com a luz de paz Quero seguir Teu exemplo Manda Manda